Você é um homem que vale a pena matar Pois vai ter uma morte lenta E aí pessoal, eu estou enfrentando um vagabundo nas piadas O vagabundo gosta de ficar jogando e ficar dançando com as castanholas dele Pra encantar e tirar minha atenção Meu, o cara ele pula, vai pra lá, fica quieto Meu, esse golpe dele é muito difícil Porque as vezes a gente não sabe se ele vai por baixo, por cima Fica aí girando, fazendo doido O que você está esperando aí? Ah, vai jogar a florzinha Então eu vou dar meu combo Tchau amigo Bom, agora ele está vendo que eu não estou brincando Não adianta eu jogar só a florzinha Não que eu... Amor, amor a gente não tem não Tá, puxou Tá Tchau amigo, agora eu já fui sua vida Adeus Adeus A palit Ó, subi de liga de novo Eu vou resumir com duas palavras Parabéns Obrigada, obrigada, obrigada Que isso Vem Olha Veio por cima Ah, eu vou tirar essa sua garra Eu quero ver o que você vai usar Vai, fica indo pra trás Porque eu não estou chegando perto Que bobo Vai tá lá Vou defender aqui Ó, e ainda acertou Eu achava que tinha terminado Ah, então você vai ficar com essa garra Eu vou... Quer ver o que eu vou tirar de você? Vou te deixar pelado Leitura Vai, vagabundo Eu estou chegando perto de você Vai daqui Ah, amigo Agora já não foi Receitinho da vovó Não deu Eu vou ficar aqui esperando Já que você não... Não faz nada Oh, meu Deus Cara de ficar pulando Vem, meu filho Eu estou ganhando Eu vou ficar aqui Eu não faço isso não Tchau, amigo E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti